Faz tempo que eu não te vejo Vontade de te encontrar Lembrando nossas conversas De noite na sala de estar Te dizer Que é você A chave ainda está na porta A cama nem arrumou Será que isso tudo importa Até as suas roupas já levou É você É você a coisa mais perfeita Pra quem guarda o meu jardim Tantas fotos na gaveta Só pra eu não chorar sem fim Você Larga tudo e vem pra cá Volta logo Tô te esperando Vem correndo Me abraçar Não há ninguém que caiba bem em seu lugar É você É você o meu sonho infinito Dorme bem perto de mim O sorriso mais bonito Morro de ciúmes Se você Larga tudo e vem pra cá Volta logo Tô te esperando Vem correndo Vem correndo me abraçar Não há ninguém que caiba bem em seu lugar Deita no meu colo devagar Deita no meu colo devagar Pede pra pegar na minha mão Fica bem juntinho Esquece o medo Meu carinho Eu vou te dar Vem correndo É você É você Volta logo Volta logo Tô te esperando Vem correndo Me abraçar Não há ninguém que caiba bem em seu lugar Tô te esperando Vem correndo Me abraçar Não há ninguém que caiba bem em seu lugar Não há ninguém que caiba bem em seu lugar